Você vai adotar? O senhor vai adotar. Eu tô indo embora, que eu vou pra São Paulo, preciso trabalhar. Mas ele tá de férias lá no SBT, e o senhor não adota ele? Explica pra mim. Ele gosta muito de você. Ele quer morar aqui com você. Ele quer morar com você. Perguntou se pode morar com você. Ele. Você vai adotar? Quer adotar no papel? Quer me adotar no papel? Não quer? Você tem uma casa pra cada um filho. Dá uma pra mim também. Hein? Você quer adotar? Converse com a dona Elza. Teu mãe sabe tudo. Ele sabe tudo. Ele te acompanha todos os dias. É. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Ele vai abandonar nós. Cadê? Cuidado.